Olá, tripulantes! Hoje começamos mostrando o que fizemos ontem. Então aqui no tablet está mostrando essa parte amarela, é onde nós estávamos aqui em Ilha Bela. Vou tirar o zoom. Essa daqui, essa pequena ilha aqui, que na verdade é gigante, é Ilha Bela. Então nós saímos aqui dessa posição, lá no saco da capela, perto da vilinha histórica lá de Ilha Bela. E fomos dando bordo, saímos na vela, saímos aqui, viemos para cá, aí demos outro bordo até o meio do canal, aí o vento começou a morrer aqui, aí demos outro bordo, o vento aqui mudou a direção, então conseguimos orçar mais. Aí chegamos aqui, aqui é raso, aqui é uns 8 metros, 6 metros, tivemos que dar a bordo para não pegar o banco de areia de Ilha Bela. Aí viemos aqui mais ou menos paralelo aqui, não fomos para frente. Aí aqui a gente viu que o vento mudou, aí pode ver até aqui, que a gente até começou a andar um pouco para trás, aí demos o bordo, e aí a partir desse bordo viemos sem mais dar bordos até a Ilha do Tamanduá. Então olha esse trecho aqui, gigantesco, e estamos agora fundeados aqui, abrigados do vento leste e nordeste, aqui do lado da Ilha do Tamanduá. A Ilha do Tamanduá fica aqui em Caraguatatuba, é a maior ilha de Caraguatatuba, e você pode vir visitar, fazer passeios aqui, é uma ilha muito bonita, essa praia aqui, que é essa parte verde aqui, é sensacional, e tem uma outra parte aqui, nessa ponta sul, que não é tão abrigado, mas também é uma prainha bem bonita e tem água doce. Então vamos tentar explorar a ilha hoje, e esse é o episódio do Ipa Dive! Vamos pegar o nosso bote, nosso novo bote, o xodó do Prósperos, que é um inflável, cabe até seis pessoas. Vamos tentar remar até a praia que fica ali, porque queremos economizar gasolina, apesar de já estar normalizando aí a greve dos caminhoneiros, nós vamos tentar aí dar uma economizada que nunca se sabe, né? Estamos aqui destravando o nosso carro, para pegar o nosso botinho e ir para a ilha, remando para economizar combustível, enquanto isso a gente vai deixar, olha só, todas as roupas que foram lavadas ontem, que não secou por causa do sereno, por causa da umidade, elas vão ficar aqui e espero que sequem. Olha quantas roupas, gente! A sorte é que a gente lavou tudo isso ontem, na máquina de lavar dos nossos vizinhos! Catamaranguina! E para quem quiser, eles fazem charter também, final de semana, durante a semana, procurem eles na internet, no Facebook, Catamaranguina, e entre em contato com eles também, se você quiser fazer charter, uma experiência diferente aí, numa nave, um catamaranguina de 47 pés. A ilha do Tamanduá é a maior ilha de Caraguatatuba, durante o verão, você pode vir aqui de Escuna, você pode contratar passeios também de veleiros, de Ilha Bela, e pedir para vir para cá, e o pessoal vem também de Stand Up Paral, que tem uma parte lá próxima ao continente, acho que uns 200, 300 metros de distância, e caiaque, e essa ilha aqui também, o pessoal faz bastante pesca submarina, tem um parcel ali mais no lado sul, com profundidades de 4 a 14 metros, e é muito bom para iniciantes. mergulho com cilindro, aparentemente não é explorado, não sabemos se as águas são tão limpas lá no lado sul, que dê para mergulhar. E aqui, às vezes, também, durante a temporada, abre um restaurantezinho, sem muitas opções, e então venha preparado com seu sanduíche, seu lanche, se for passar o dia aqui. Chegamos na ilha do Tamanduá! Teve uma pessoa que falou para a gente, que acha que nessa ilha tem muita formiga, por isso que tem Tamanduá. Será? Agora, olha, arrastamos o botinho até a sombra, porque é assim que diz o manual para a conservação, certo, João? Certo. Água aqui não é tão transparente, mas nada como ter uma praia só para a gente. Em plena quarta-feira. Muito bom! A gente veio aqui para se esconder do lestão que tinha lá em Ilha Bela, e, nossa, a noite foi maravilhosa, muito gostoso. Não tinha vento nenhum, e o barco ficou bem paradinho, sem fazer a bateção que Ilha Bela costuma nos proporcionar. Encontramos aqui o Tamanduá Captain's Bar, um restaurante pé na areia, típico caissara, que reza a lenda que abre aos finais de semana, e durante a temporada. Hoje é uma quarta-feira, encontramos nada. Olha quanta formiga dominando esta ilha. Realmente, quem falou que tinha formiga acertou. E eu quero saber onde está o Tamanduá agora, para comer todas essas formigas. Olha isso, gente! É muito formigueiro, muito mesmo. Cada lugar que a gente anda aqui tem um montinho. E eu que sou alérgica à formiga, tenho que ficar, ó, de olhos abertos, para não tomar nenhuma picadinha. E viemos aqui do outro lado, na ilha, caminhando, explorando, e vamos subir nas pedrinhas, para ver até onde dá esta ilha do Tamanduá. Certo? Caminhando pelas pedras, para descobrir até onde vai a ilha do Tamanduá. com pedras bem tranquilinhas de andar. É um platôzão, de rocha sedimentar. Mas agora vai ficar mais difícil agora. E agora vai ficar mais difícil. Filma aí, João. Vamos ver a Adri se aventurando aí, mostrando o caminho. Tcharam! Easy! Você vê assim, como se fosse uma lava de vulcão, que virou uma rocha. Muito interessante. Aqui tem a rocha vulcânica, e lá daquele outro lado tem rocha sedimentar. São duas formações bem típicas da América do Sul. Aqui temos a menor praia da ilha do Tamanduá. Escondidinha entre as pedras. Um refúgio delicioso, com sombra e tudo ali embaixo das árvores. Chegamos no fim da linha. Agora vai ficar meio difícil para seguirmos. Porém, encontramos mais uma praia que não estava nos mapas, não estava em nenhum lugar, com a maré baixa. Então, como somos os descobridores dessa praia, vamos batizá-la de Praia Ipadaive. Uhul! A nossa primeira praia! Yeah! Então, quem vier a ilha do Tamanduá pode desfrutar desta praia, Praia Ipadaive. Paramos aqui nas pedras, depois de chegar no fim da linha, numa sombrinha gostosa. vamos beber uma aguinha, comer uns biscoitinhos que trouxemos e aproveitar esta vista maravilhosa. Este lugar aqui é sensacional, principalmente durante a semana que não tem ninguém. Só temos nós na ilha. Nossa, que delícia! Muito relaxante, muito gostoso. e agora vamos comer. E uma dica que eu deixo pra vocês é prestem atenção na maré. A maré estava baixa e agora que nós estamos voltando ela já está subindo. Então, provavelmente, a maré ela vai até estas pedras aqui, ó. Ou seja, na hora de voltar você pode não conseguir voltar por causa da água. Aí você vai ter que dar uma nadada ou vai se molhar mais. Então, vá quando a maré estiver descendo e aí volte antes de ela começar a subir muito. Encontramos aqui na barraquinha esse trio de cadeiras, essa enxada e o JP vai se esforçar pra pegar mais mexerica pra gente. Ó, vamos tentar pegar essas daqui da ponta que estão bem maduras, gostosudas. Achamos outro galho aqui e com a ajuda da enxada a Adriana está colhendo direto do pé no chão. Como é que está aí, Dri? Oi, oi, oi! Não desperdiça, Adri. Não desperdiça. Como é que está essa vida de colheita aí? Está muito legal. Estou lembrando da minha infância quando eu colhia isso com o meu avô ele falava tem que torcer toda a mexerica pra não arrancar e nem machucar a árvore. É isso que eu estou fazendo. Com as orientações do vô José. Aqui, ó. Entorce ela até ela soltar. Isso aí sem galinho, tá vendo? Agora já era o almoço e já pegamos a nossa sobremesa. Dois sacões de mexerica. Vamos ver se a gente faz uma geleia de mexerica. A gente come mexerica, vai comer pra caramba. porque com essa greve dos caminhões não dá pra comprar mexerica no mercado. Então a gente já garantiu a nossa aqui. E se você gostou desse episódio deixa a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu por favor se inscreva e não perca nenhum episódio dessa nossa aventura na segunda temporada explorando o nosso Brasil.